Jesus está segurando as águas Ele vai tirar você desse deserto Jesus é o caminho pro seu caminhar Pode passar, pode passar Que Jesus está segurando as águas Ele vai levar suas dores e mágoas Abra o coração porque ele quer entrar Se você está com Jesus, vai no caminho certo Ele vai tirar você desse deserto Jesus é o caminho pro seu caminhar Ele pode apagar o sol Sobre as trevas ele leva a luz Abre as águas pra você passar O seu nome é Jesus Só Jesus Pode passar Jesus está segurando as águas Pode passar, Jesus tá segurando as águas Pode chegar que Jesus tá te chamando agora Toma a direção e venha, sem demora Que Jesus te chama e te estende a mão Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ele vai curar toda a nossa ferida Só Ele é quem pode nos dar salvação Ele vem pra resgatar você Pois a morte lhe venceu na cruz Tão gostoso é poder caminhar Vem caminhar com Jesus Só Jesus Pode passar, Jesus tá segurando as águas Pode passar, Jesus tá segurando as águas Pode passar, Jesus tá segurando as águas Pra você passar Pode passar, Jesus tá segurando as águas 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 A CIDADE NO BRASIL